Atendendo a pedidos aí de concurseiros desesperados em relação ao concurso de auxiliar de promotoria, resolvi gravar um vídeo para a gente repercutir um pouco desse concurso, expectativa de nomeações, nota de corte e também encaixar uma mentalidade aí para você tomar proveito e evoluir com essa prova. Antes, seja muito bem-vindo a esse canal, se você não me conhece, meu nome é Matheus Andrade, eu sou coach e mentor para concurso público, fui aprovado em seis concursos, dois deles em primeiro lugar e agora o meu desafio é levar você também à aprovação no concurso público. Para isso, eu preciso que os meus conteúdos cheguem até você e a forma de conseguir isso é quando você se inscreve no canal e marca aí as notificações para receber sempre que tiver vídeo novo no canal e aí com certeza eu vou conseguir te ajudar de uma forma mais efetiva. Então vai aí, se inscreve no canal e vambora falar sobre auxiliar de promotoria. Bom, primeiro vamos entender o concurso. O concurso de auxiliar de promotoria é um concurso que muitos de vocês fizeram como um concurso meio, eu acredito que a maioria de vocês não tem como cargo final auxiliar de promotoria, até tinha uma dúvida de muita gente em relação a prestar por conta das atribuições do cargo, então muitos de vocês fizeram como uma oportunidade de de repente deixar uma aprovação aí e também de se testar e ver como é que você está aí na preparação para depois prestar outros concursos. Polícia Civil, que vai vir o ano que vem, Oficial de Promotoria também do MP e claro, o objetivo de muitos, o objetivo final, o escrevente aí do TJ São Paulo. E é um concurso que sem dúvida valia a pena para vocês, porque as matérias eram muito parecidas, né? A gente tinha as matérias praticamente o edital, com exceção de geografia e história e uma legislação bem pequena aí do MP, o restante todo você aproveita no concurso do TJ São Paulo, Oficial de Promotoria e Polícia Civil. Então, você tem um edital que praticamente encaixa dentro dos outros editais que você vai estudar, já é algo vantajoso, mesma banca, mais vantajoso ainda. E além disso, era um concurso, ou é um concurso, com validade de dois anos, prorrogável por mais dois. E isso já gera muita expectativa, né? A gente vai ter quatro anos pelo menos, pelo menos não, normalmente prorroga, né? Vamos imaginar aí no melhor cenário, que é o mais comum, é prorrogar. Então, a gente vai ter um concurso válido durante quatro anos. Em quatro anos, muita coisa pode acontecer e aí uma aprovação desse concurso pode, de repente, lá na frente virar uma nomeação. E isso é muito bom, você já tem uma garantia lá na frente, de repente, mais uma vaguinha aí para conseguir tomar posse. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nota de corte. Primeiro, eu quero compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vi essa planilha, ela circulou aí na internet. Aqui, eu mesmo montei, mas é bem parecida com a que circulou na internet. Só que ela tem alguns problemas e eu vou explicar para vocês o que são esses problemas. Primeiro, aqui a gente tem os nomeados. Na verdade, aqui, no caso do concurso da Capital, que é o concurso mais recente, 2014, a gente tem um parâmetro um pouco melhor. No caso do anterior aqui, o parâmetro não é muito bom, porque é muito antigo e muita coisa aconteceu. Mas vamos entender primeiro esse caso aqui da Capital. Esse eu me certifiquei, esse número de nomeados aqui, na verdade, foi um número de convocados. O MP trabalha de uma forma diferente, que eu já vou explicar para vocês, mas só para vocês entenderem. Essa pessoa aqui, o número 418, na verdade, a número 418 é uma menina repercutindo o que sempre acontece. As mulheres passam mais em concurso. Aliás, dentre os meus alunos, mais de 60% são mulheres. Você vê que as mulheres são mais dedicadas a concurso público. E nesse caso, é uma mulher, a Laís, ela conseguiu essa nota de 8.33 e foi convocada e nomeada. Aqui, se você pegar o nome dela e fizer uma busca, você vai ver o nome dela aqui, 418, tem o documento dela e tal, 8.33. Foi até onde chegou aqui. Então, essa menina foi nomeada. Não sei se foram 418, claro, não foram 418 nomeados, é uma forma diferente que o MP trabalha, mas chegou até a 418, no caso de São Paulo. Então, é muita gente, muita gente mesmo. E se você já gostou desse vídeo aqui, dá um curtir, porque dá uma olhada aqui, que é a janela que eu tenho aberta aqui na minha área de trabalho, para fazer essa busca para vocês e validar essa informação. Porque eu não pego só a planilha, eu valido para ver se realmente isso aconteceu. E nesse caso aqui, a gente teve essa nota dessa menina e esse concurso estava mais fácil até de localizar. E realmente, 8.33 foi a nota dela. Ah, Matheus, quer dizer então que quem fez mais de 83% está dentro? Não. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse concurso tem algumas características. Agora, no caso do interior, essas notas aqui que a gente teve, primeiro, elas não são reais. Por quê? Pegaram aqui, por exemplo, em Franca, que é a minha cidade, foram nomeadas 13 pessoas. 13 pessoas. Só que dessas 13 pessoas, não foram só os 13 primeiros. Porque muita gente não tomou posse. E o MP trabalha de uma forma interessante. Ele faz um negócio, tipo uma anuência. O que ele faz? Ele solta uma publicação, falando para os... No caso de Franca, foi até o 27. Publica para os 27, para se manifestarem quem tem interesse de tomar posse. E aí, dos que se manifestarem, ele vai pegar os primeiros colocados, de acordo com a quantidade de vagas que ele tiver. E aí, desses, ele vai nomear. Então, no caso de Franca, chegou até o 27. E nomearam 13. E aí, em outras cidades aqui, eu não tenho esse número. Eu não entrei um por um, mas eu olhei Franca, que é a minha cidade. Ele chegou a dar anuência até o 27. Então, assim, essa nota aqui, essa é a nota do 13º colocado, como o último convocado. Mas, na verdade, esse último nomeado pode ter ficado com a nota bem mais baixa do que isso. Aliás, ficou com a nota bem mais baixa. Mas, independente disso, o que eu quero falar para vocês é que essa nota aqui não serve como referência. Esse concurso data de 2011, prova diferente. Assim, não dá para levar isso aqui em consideração. A gente viu que nesse concurso tiveram muitas notas altas. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento público aí para os meus alunos. E eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela, para vocês, as fotos e as mensagens que eu recebi de alunos aí do meu programa E360, que fizeram notas altíssimas. Eu imaginava que a galera ia bem. Porque, pô, tem aluno aí que está comigo há mais de um ano. E a gente traça toda uma estratégia, a gente fez simulado para essa prova. Embora o meu programa seja voltado para o escrevente, eu sei da importância de se colocar em competição e fazer outras provas. Então, eu estimulei a galera a fazer esse concurso. E aí veio o resultado, e é um absurdo. Muita nota alta, muita gente acima de 90%. E eu fiquei impressionado com as notas. Não imaginava que a galera ia fazer um estrago tão grande. Então, eu, graças a Deus, vou ter muitos aprovados aí nesse concurso de auxiliar de promotoria. Muitos dos primeiros colocados serão alunos aí que participam do meu programa. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho. E eu fico muito feliz, realmente, por eles. Porque eu sei o quanto essa galera batalha. A gente está aí se preparando para o concurso de escrevente. Não tem nem edital, né? A gente vai ter o edital ano que vem. Então, pô, é uma galera que realmente merece. Então, um agradecimento público aí para essa galera. E vocês devem ter visto aqui. Eu nem sei se deu para colocar todas as fotos que eu recebi, mas inúmeras mensagens. E a galera entendendo isso, e a gente vai falar sobre isso também. Entendendo cada um o seu momento. Tem aluno que errou uma questão e ficou puto da vida. E tem aluno que fez 90% e está muito feliz porque viu a evolução. E a gente vai trabalhar isso também para você encarar da forma certa o resultado que você teve nessa prova. Então, assim, agora falando um pouco sobre expectativa de nomeações. Claro que não vão ser só aquelas quantidades de vagas, duas vagas para cada cidade. E em São Paulo nem tinha vaga, mas claro que vai ultrapassar isso. Porque você vê no histórico do concurso que convoca mais. Agora, vai convocar todo mundo? Não, nem imagino isso. Não sei se chega nesses números aqui. O que a gente sabe é que vai convocar mais do que o número de vagas. E agora? Ah, mas e a nota? Matheus, a nota está muito alta. A galera fez pontuações altas. Sim, isso foi verdade. Se você for lá no Olho na Vaga, por exemplo, ter um ranking, você vai ver muita gente lá com notas muito altas. Muitos deles meus alunos, graças a Deus. Mas, independente disso, muita gente com nota alta. E por que aconteceu isso? Porque a gente tem uma galera que está aprovada no escrevente, que prestou esse concurso. Que está esperando, não tem nenhuma garantia. E aí, está aprovada fora do número de vagas. Quem está no número de vagas está garantido, mas quem está fora do número de vagas e não tem nenhuma garantia que vai ser convocado, prestou essa prova. Então, alto nível. A galera já vem com alto nível aí do concurso anterior. Muita gente que estava esperando o escrevente também já está em alto nível, que é o caso dos meus candidatos, né? Do pessoal que está comigo, que também já estava se preparando aí para o concurso escrevente. Aí a gente teve a prorrogação. Então, isso também fez a nota ficar mais alta. Claro, a familiaridade das matérias, né? A gente tem as mesmas matérias no concurso de nível... Porque os concursos de nível médio, né? Esse é nível fundamental, mas isso faz com que a nota suba, né? As mesmas matérias, até um alerta para você. Você tem que dominar essas matérias básicas. A gente teve nesse aqui geografia e história e uma legislaçãozinha pequena lá do MP, mas o resto é igual. Então, com isso, fez com que a nota ficasse muito alta e a Unesp já não complica sempre, né? O perfil da Unesp não é complicar, mas nesse concurso de nível fundamental foi até mais tranquilo. Agora, claro, essa história de que todo mundo gabaritou, a gente viu que não ia ser assim. Porque tinha um buchicho que todo mundo ia gabaritar e, no fim das contas, não é assim que funciona. Então, não é assim que funciona. Não é todo mundo que vai sair gabaritando prova, não. Tiveram algumas pessoas que gabaritaram, mas todo mundo, na hora do vamos ver, eu falo que o negócio muda, né? Na hora da prova, marcar todas as setas, não errar um gabarito, enfim, dar uma bobeira, às vezes, num erro de cálculo ali. Matemática teve uma questão dessa, né? Inclusive, o pessoal que corrigiu a prova corrigiu errado, né? Ao vivo, para você ver como que é. O cara é professor da matéria e corrige errado. Então, acontece. Não é tão simples quanto parece. Então, assim, a expectativa é de notas altas, de convocação, porque a galera realmente foi muito bem. Não dá para cravar um número. Eu penso que acima de 90%, acho que abaixo de 90% vai ser muito difícil. Não acredito naqueles 83% da capital mais. Então, acredito aí em nomeações acima de 90% e pela expectativa do concurso de 4 anos. A gente tem uma possibilidade de 2 mais 2, então 4 anos aí, muita coisa pode acontecer e as convocações podem surpreender a gente aí. E eu espero, de coração, que surpreenda. Então, agora vamos falar aí de uma forma de você encarar essa prova, né? Em relação à mentalidade. Porque fazer prova, você vai se colocar em uma situação de desconforto e aí você tem que aprender com os resultados. E qual que é o principal foco aí? A sua preparação e a sua evolução. Muita gente ficou olhando para o resultado dos outros e aí fica frustrado, né? Eu tive aluno que arruma uma questão e está frustrado. E eu entendo. Só que, de certa forma, você tem que ver o quanto você evoluiu. A sua aprovação não está no outro. Por mais que você ache que é uma competição direta, concurso público é uma competição contra você menos. Você mesmo. Você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar uma hora que, poxa, agora eu sou merecedor de passar. E não importa quanto o outro fizer, você vai fazer a sua parte e vai ficar na frente. Não se preocupa com isso. Eu nunca me preocupei com os outros candidatos e chegou uma hora que foi natural. A minha evolução, a pessoa que eu me tornei, o estudante, o concurseiro que eu me tornei, merecia ser aprovado. E esse é o ponto. E outras pessoas, eu tenho aluno que às vezes fez 90%, que para muitos foi uma nota baixa. Para mim nunca seria 90% uma nota baixa. Mas está muito feliz porque viu toda a evolução e todo o processo que passou e sente que estou no caminho certo. E essa é a mentalidade. E além disso, você pode deixar, por exemplo, para quem fez mais de 90%, a expectativa... Você não tem que ficar pensando nessa prova como, ah, eu tenho que ser convocado. Cara, você fez a sua parte, você fez o melhor que você podia naquelas condições e agora deixa isso lá na frente. Se for uma oportunidade boa, se lá na frente convocar, lá naquele momento você toma a decisão de tomar posse ou não. Mas não se preocupe com isso agora. Eu até quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Eu consegui uma aprovação no concurso público do Banco do Brasil. Na verdade, assim, eu nem considero. Eu considero a segunda e já te explico o porquê. Eu passei no concurso na posição 77 da minha região. E era um concurso de um ano com validade de mais um ano. E todos os dias eu entrava no diário oficial lá para tentar verificar se tinha convocado. Convocado todos os dias. E foram convocando 10, 20, 30, 40, 50 e eu era 77, a expectativa crescendo e todos os dias eu olhava 70. Chegou no 70, 72 e eu falei, cara, vai chegar. Parou no 75, na posição 75. E eu não fui convocado. E eu fiquei muito triste com isso, porque todos os dias eu ia lá para ver se eu tinha sido convocado. Para mim era tipo, tudo que eu queria era passar naquele concurso. Eu não estava satisfeito no trabalho que eu estava e aquela expectativa de ter sido aprovado. Na verdade, não fiquei tão bem colocado, mas eu tinha expectativa, achei até que ia convocar. E aquilo gerou, claro, uma frustração. E olha que louco o que aconteceu. Passado um tempo, eu continuei na luta. E é isso que eu quero que você entenda. Eu continuei estudando. Independente dessa aprovação, eu não parei. Eu não virei a viúva de concurso que fica esperando a nomeação. E se não vir, aí começa a reclamar que concurso é só não sei o que, que não foi convocado. Esse é o viúva de concurso. E eu não quero que você faça isso. O que você vai fazer? Continuar estudando até o dia que você for nomeado. O dia que você for nomeado é o concurso que você quer, aí você para de estudar. Aí você pode pôr fogo. Até eu conversava com a Milena esses dias, ela falou que tinha muita vontade de colocar fogo, mas depois que você passa, você não consegue mais. Porque você tem amor naquele material, é muito louco. Mas se você quiser pôr fogo, você pode. Agora, até a nomeação. Então, o que que acontece? No meu caso, eu fiz, passou um tempo, eu continuei estudando e tal, e saiu o Banco do Brasil de novo. Já não era o meu objetivo principal. Mas como eu tinha evoluído muito, eu fiz a prova de novo. Falei, ah, vou fazer, tá aí. E aí eu fiquei em sexto lugar nesse concurso. Olha como eu evoluí a ponto de nem estar tão focado nesse concurso e conseguir ficar em sexto lugar. E aí passaram alguns dias e pum, veio a nomeação. A gerente do banco, era uma agência de uma cidade próxima da minha, me ligou e falou, ó, Matheus, você precisa tomar posse e tal, documentação, você tem interesse. E aí eu falei uma das coisas que eu nunca imaginei que eu ia falar. E eu falei pra ela, não tem interesse na sua vaga. E ela, como assim, Matheus, a gente tá te nomeando. Eu falei, então, eu já passei em outro concurso. Naquele momento eu já tinha outra aprovação e um concurso que valia mais a pena. E aí eu tive que falar, não vou tomar posse. Agora imagina a minha cabeça. Concurso que eu fiquei tanto tempo lá esperando, aí vinha nomeando e aí eu não queria mais. E aí foi até engraçado, porque ela começou a me pressionar e eu falei, ó, eu não vou tomar posse. Ela falou, ó, você vai ter que vir aqui assinar o papel pra mim pra desistir, né? E eu falei, eu não vou ir na sua cidade só pra assinar o papel pra desistir, pô. Não vou fazer isso não, não tenho tempo, deixa eu passar os 30 dias e aí você convoca outro. Aí ela falou, não, eu tô precisando de vaga urgente, eu preciso convocar agora e tal. Aí me veio na cabeça, eu falei, pô, deve ter alguém depois de mim que pode querer muito essa vaga e vai ter que esperar por minha causa e aí eu resolvi assinar. Fiz questão de assinar. E eu não esqueço até hoje de pegar o papel e ela ia me entregar o papel e eu fui assinar, né? E pensar, caramba, fiquei dois anos entrando no portal todo dia por causa dessa vaga e hoje eu tenho a possibilidade de não tomar posse e desistir. Assinar que não queria aquele cargo. Então, foi algo muito louco, assim, na minha trajetória pra concurso público e algo que eu lembro até hoje. Porque tinha gerado muita frustração e, por outro lado, depois eu não queria mais. Então, por que eu tô contando essa história? Porque pode acontecer com você. Pode ser que lá na frente, porque muitos de vocês, como eu disse, não tinham o auxiliar de promotoria como objetivo fim, pode ser que lá na frente venha uma convocação e você já tenha tido outras melhores em concursos que pagam mais, que são melhores, que têm uma função melhor, porque as funções, o descritivo de função de auxiliar de promotoria não anima ninguém, né? A gente sabe que no dia a dia não é assim, mas você olha lá as atribuições, não estimula ninguém a querer tomar posse pelas atribuições. Mas se chegar lá na frente e tiver, você vai poder tomar a decisão. Eu sempre falo, aprovação no concurso público e posse são momentos distintos, não são no mesmo momento. Então, às vezes você vai aprovar de um concurso que é o sonho. No dia que vem a nomeação, você já passou em outro ou aconteceu outra coisa na sua vida. Mas você deixou lá. Então, eu quero que vocês que tenham tido notas altas ou não, continuem estudando. Isso vale pra todo mundo. Vale pra quem passa no TJ, vale pra quem passa no auxiliar de promotoria. Entenda aonde você está e o que você precisa fazer pra evoluir. Eu preciso evoluir mais, tô perdendo pontos aqui. E foca nisso, na sua preparação. Não enquanto o outro candidato fez, se vai convocar ou não. Esquece isso, deixa essa porta aberta. Claro, sempre buscando informações, né? Pra ver se não vai te nomear e aí você não tá nem sabendo. Mas tente sempre focar no que tá no seu controle, que é a sua preparação e continuar. Porque se você teve uma nota alta agora, as chances são que você tá muito próximo de uma outra aprovação num concurso público. E não vai colocar tudo isso a perder esperando uma convocação, não. Faça de uma forma que você não precise dessa aprovação. Você não precise desse cargo. Você já vai ter passado em outro e vai poder recusar assim como aconteceu comigo. Então, essa é a minha recomendação. Espero que de alguma forma te ajude aí nessa trajetória. Se você quiser, me ajuda também. Você pode, eu tenho vários materiais gratuitos. Eu vou deixar o site aqui embaixo, mateusandrade.me barra materiais gratuitos. Você vai ter e-book da Polícia Civil, que é um projeto meu. O e-book do Escrevente, que também é um projeto meu. A maioria de vocês já sabem. Tem um de aprovação meteórica, que eu vou te ensinar como funciona a concorrência. E tudo isso que eu estou falando para você está gratuitamente no site. Então, entra no site, baixa todos os materiais. Eu já tinha falado também, se inscreve no canal para receber as atualizações. E se o vídeo foi importante para você de alguma forma, comenta aqui. Comenta aqui o que você vai fazer a partir de agora com esse concurso. O que você está pensando. Qual o seu objetivo final de concurso. Que talvez essa informação vai clarear a sua cabeça. E vai fazer com que você consiga enxergar esse concurso como ele tem que ser enxergado. Apenas mais um resultado e bola para frente para passar em outros. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais.